Então dentro do contexto transgeracional, nós viemos para trazer frutos à nossa família. Procriar é uma base biológica, só que se nascem pessoas que não querem ter filhos, se nascem pessoas que têm dificuldade em engravidar, é porque há um perigo no transgeracional em ter filhos. E se não é modificado esse processo do perigo em ter filhos, aí você não vai ressignificar aquele processo e a pessoa não vai conseguir, às vezes, chegar a ter os filhos. Ou ela pode engravidar, mas ela vai ter grandes bloqueios com os filhos. Então por isso que eu falo que dentro do curso origem, a gente auxilia você a utilizar a técnica que você tem para que você possa associar as leis biológicas e possa chegar à causa do sintoma.